No Pneumo Responde de hoje, vou trazer uma pergunta que veio de uma caixinha de perguntas lá dos stories do meu Instagram. Asma adquire na vida adulta ou só na infância ou nascimento, ao nascer? Meu nome é Jorge Amado, sou médico pneumologista e estou aqui para conversar, discutir sobre as doenças do aparelho respiratório. Veja bem, a asma, que é uma doença crônica de caráter inflamatório dos brônquios, ela tem várias possibilidades de causa. A asma mais comum é a asma de caráter alérgico, que tem um componente alérgico envolvido. E, geralmente, esse perfil de asma tem, sim, início na fase, na vida, na infância. É aquela criança que tem uma rinitezinha alérgica, que apresentou uma intolerância alimentar, que desenvolveu uma dermatitezinha atópica e que, com o passar do tempo, começa a ter manifestações respiratórias. Então, essa criança, ela está evoluindo para uma asma de caráter alérgico, que tem a participação de células específicas no processo fisiopatológico, os eosinófilos principalmente. Está certo? Essa asma de caráter inflamatório alérgico, ela tem uns gatilhos específicos. A criança que piora quando tem contato com pó, com poeira, cheiro forte, mudança de temperatura, mudança de umidade. Então, tem situações que, geralmente, exacerbam esse tipo de manifestação. E essa asma de caráter alérgico, ela está associada, como eu já falei, geralmente vem associada à rinite alérgica. Então, é muito comum um paciente asmático alérgico ter uma rinite alérgica. Não necessariamente vai ter que ter a rinite alérgica, mas é muito comum a associação. E outro dado importante, histórico familiar. Está certo? Então, essa asma que eu estou falando aqui, de caráter alérgico, ela, geralmente, tem as manifestações lá da infância. Mas pode, sim, se manifestar só na fase adulta. Pode acontecer o paciente ter sempre uma rinite alérgica, nunca ter tido sintoma de asma lá em infância, e na fase adulta começar a ter manifestações na asma. Isso pode acontecer também. Não é o mais comum. Tá bom? Só que agora, existe um outro tipo de asma. É aquela asma que é o mesmo processo inflamatório crônico das vias brônquicas, da árvore brônquica, e que não tem esse caráter alérgico. Geralmente, é aquele paciente, esse aí se desenvolve mais na fase adulta. É uma asma que aparece ao contato com fumaça, com estresse, exercício físico estimula. O mecanismo imunológico da fisiopatologia não envolve essas células típicas da asma de caráter alérgico. Geralmente, se manifesta na fase adulta. Pode ter sido estimulada por um excesso de contato com alguma situação que está ali inflamando o aparelho respiratório. Eu tenho visto, inclusive, o pós-COVID. O paciente teve COVID com manifestação respiratória na fase aguda. No pós-COVID, ele evoluiu para uma asma. Enfim, então, a asma é uma doença que tem várias facetas. A mais comum, a mais comum, é a asma que tem um componente alérgico envolvido. Que é aquele paciente que tem uma rinite, que teve um dermatite, que tem um histórico familiar, e aí ele desenvolveu. Mas pode, sim, ter a asma de caráter não alérgico, com outros fatores envolvidos na sua fisiopatologia. E que, nesse caso, pode, sim, desenvolver na fase adulta. O tratamento, basicamente, é o mesmo. É você tratar o processo inflamatório. Então, geralmente, trata-se com corticoide inalatório. Numa programação de tratamento, não necessariamente vai usar a vida toda o medicamento. A gente vai controlar a doença. E controlando a doença, a gente faz o desmamezinho e observa. E evitar os gatilhos. Não é só usar o medicamento. É evitar os gatilhos. E aqueles pilares que eu já falei em outros vídeos aqui. Alimentação saudável, não inflamatória, atividade física, controle adequado do peso, se vacinar adequadamente. Levar uma vida saudável. Falando de asma, eu criei, recentemente, um e-book sobre... É um guia prático para pais de asbáticos. É um livro onde eu, de forma leiga, de forma bem acessível, para o leigo entender, eu converso com vocês sobre a asma, falo o que é a asma, como é que funciona o tratamento, para ser um instrumento auxiliar para você entender o tratamento do seu filho que tem asma. Do seu neto que tem asma. Tá certo? Eu vou deixar o linkzinho aqui para maiores informações sobre esse e-book. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente. E de participar da comunidade Pulmão Blindado, lá no Instagram. Um local onde conversamos, quase que diariamente, sobre doenças do aparelho respiratório. Meu nome é Joel Jamado, sou médico pneumologista e estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias. Transcrição e